Com o aumento das compras online e consumo em lojas físicas, a circulação de cargas, ou seja, entregas e recebimentos desses produtos aos destinos finais, atrapalham o fluxo de veículos em geral, se não existirem regras adequadas para este controle. O objetivo de apontar possíveis soluções para estes problemas aconteceu no dia 19 de março um seminário, onde especialistas da área de logística urbana debateram o tema e indicaram algumas tendências e soluções para a área de mobilidade urbana de carga. O assunto foi discutido no último dia 15, no programa Entre Nós. E vamos saber o que os convidados presentes acharam das soluções apresentadas. Eu acho esse tipo de evento extremamente importante, porque você consegue juntar a universidade, empresas, transportadores, órgãos públicos discutindo um assunto que tem um impacto muito grande na sociedade e nós todos aqui, no final das contas, somos parte dessa sociedade, somos consumidores que estamos, de alguma forma, puxando e influenciando essa cadeia. Então, é muito importante ter esse tipo de seminário e que ele tenha um alcance também para a população, para que a gente entenda o nosso papel também como consumidor, o quanto a gente impacta, a questão da eficiência logística e a questão da mobilidade urbana e fazer parte também dessa discussão. Achei muito interessante que outros seminários venham a agregar. Eu acho que foi uma oportunidade importante de conhecer um pouco sobre estudos que falam sobre alguns fenômenos que estão acontecendo na sociedade hoje em dia. Então, por exemplo, foi discutido sobre a questão das pequenas lojas, dos pequenos mercados em substituição às grandes lojas de supermercado. Isso é algo que os pesquisadores aqui apresentaram e é perceptível que isso está acontecendo aqui no Brasil também. Então, acho que tudo que foi apresentado, não só esse ponto, mas outros também, sobre fragmentação do comércio, tudo isso são fenômenos que estão acontecendo na nossa sociedade e esse foi um espaço importante para estar discutindo esses pontos. O professor da Fundação Getúlio Vargas, Paulo Fernandes, nos fala dos próximos desafios para a área de logística urbana. O crescimento da cidade está trazendo um tema à tona, que é a logística urbana, que é fazer carga e serviços ser entregue para os cidadãos. É um tema complexo porque não envolve só o técnico da logística, mas envolve os planejadores públicos, envolve as empresas de transporte, as empresas que vendem nas cidades, os cidadãos. Então, as variáveis para analisar isso são complicadas e complexas. Tem que tratar não só de custo e eficiência, mas também de ruído, de poluição, da questão de acidente, de segurança. Então, o que a gente tem visto como um grande desafio da logística urbana hoje é conseguir somar esses conhecimentos, é trazer para a mesma mesa, dentro do mesmo projeto, pessoas diferentes, com visões diferentes, mas que se complementam para ter a melhor solução. O que a gente quer, no final, é ter uma cidade melhor, uma cidade melhor abastecida. E aí, para isso, precisa ter muitos atores envolvidos, mais gente trabalhando junto, mais gente somando conhecimento. É difícil, bem difícil, mas a demanda que as cidades estão trazendo de ter esse serviço dentro das cidades, tem sido, no fim, um desafio que está motivando não só universidades, como a gente está vendo aqui hoje, mas também as empresas privadas, os órgãos públicos, a se unirem. Então, trazendo projetos que têm uma visão mais global do todo. Durante o evento, também ocorreu o lançamento do livro Rating 50 Million Nanostores, Retail Distribution in Emerging Megacities, escrito por Edgar Blanco, Jean François e Christopher Argueta. O livro trata dos conceitos de distribuição logística e comercialização para microlojas, chamadas de nanostores, que estão presentes cada vez mais no interior dos bairros, próximas aos consumidores. O livro mostra vários casos de como abastecer estas lojas com eficiência. Em termos de benefícios do livro para empresas, acho que há três. O primeiro é que os conceitos do livro realmente ajudam empresas a estabilizar estratégias, estratégias para distribuição em emergente mercados e como elas deveriam ir. O segundo é que o livro contém um número de muitos exemplos, exemplos de como outras empresas estão fazendo isso, então são melhores práticas que podem ser levadas. E o terceiro é que o livro proporciona um pique no futuro, em como a indústria se desenvolverá, e isso será uma base para as empresas também desenvolveram seus próximos passos e investimentos. Basicamente, o que vão encontrar neste livro são 11 casos de estudos de diferentes partes do mundo que falam acerca das pequenas lojas ou pequenas tiendas de barro, também como se lhes disse, que basicamente foram atendidas por diferentes empresas no mundo, de uma maneira exitosa, de tal maneira que se minimizam os custos, etc. Então, há casos de Asia, casos de Latinoamérica, casos incluso que nos mostram onde vai o futuro das tiendas. Então, ao princípio, há dois capítulos que falam acerca da introdução, depois estão seguidos por estes 11 casos de estudos de diferentes empresas no mundo, e, por último, a parte relacionada com o futuro, onde falamos acerca da quatro pilares, como fazer as operações das tiendas mais eficientes, como manejar o efetivo de uma maneira mais rápida, como criar disrupções ou mudanças importantes com o tema do e-commerce, e, por último, como dar supervivência às tiendas. Espero que esteja muito bom conteúdo para vocês, com o objetivo de que possam crescer muito neste mercado. Muito obrigada. Eu gostaria de agradecer muito a presença de todos, especialmente os palestrantes, o professor Ian, que vem de fora, o professor Christopher, que vem da MIT também, e o professor Paulo, que vem da FGV, e agradecer a todo mundo que esteve presente aqui, de várias regiões do país e de outras universidades também. Muito obrigado por nos prestigiar. Legenda Adriana Zanotto